E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre o Domingo Aéreo 2022 em Pirassununga. Então, vamos lá! Eu saí de São Paulo por volta das 6 horas da manhã e cheguei assim perto de Pirassununga por volta das 9 da manhã, tá? E já estava sem um trânsito aqui ferrado, vocês podem ver lá no finalzinho a fila que está de veículos. E faltava em torno de tipo 14 quilômetros para você chegar ao destino final, aí vocês podem ver aí. E esses 14 quilômetros, ó, vocês podem ver aí o mapa que eu estou colocando do GPS, só esse trechinho aí até chegar na Academia da Força Aérea levaram 3 horas, né? Então, isso aí foi, tipo, bem maçante e minha bexiga estava cheia, com vontade absurda, né, de ir para o banheiro, mas não teve jeito. Eu tive que segurar. Então, fora o congestionamento, o trânsito intenso, a pior coisa era ver que o show aéreo já estava começando, né? E eu estava perdendo, tipo, o melhor da festa. Então, posso falar que, assim, era deprimente você estar nesse congestionamento, ver os jatos fazendo acrobacias, rasantes de longe, né? Mas posso dizer, né, que o evento assim estava muito cheio, estava lotado, né? E engraçado que eles tinham colocado os ingressos, mas para limitar a quantidade de pessoas, mas isso também não deu muito certo, tá? Então, vocês podem ver aqui, eu já estou, assim, quase próximo à Academia da Força Aérea, né? E mesmo assim, ó, já é quase 11 horas e faltava um quilômetro e meio, né? E depois disso, teve, assim, fila enorme para entrar, né? Que eu também já vou mostrar para vocês, né? Mas antes disso, eu vou colocar alguns rasantes, alguns shows, né? Que eu gravei antes ou durante a fila, tá? Então, já já vai aparecer aí para vocês. Aí eu já volto aí no vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno aperitivo dos rasantes. E aqui vocês podem ver, né, a fila do banheiro, o estacionamento. E a minha esquerda, ó, 11h30, já estava assim, esperando a fila do banheiro. E essa é a fila próximo à entrada. Então, eu só consegui passar o portão lá por volta do meio-dia, meio-dia e 15h, mais ou menos, tá? Então, estava muito lotado, gente. Eu posso falar que eu estava assim, bem... bem desanimado, né? Estava apertado para ir para o banheiro, começou a garoar, estava com fome, estava com sede. Aí para tudo, para comer também, para sair de alimentação, estava... tinha fila. Meu, é... tinha fila para tudo, então eu estava assim, bem... bem irritado, né? Mas... e a vontade de gravar os vídeos também já estava... já tinha ido para o espaço, né? Mas... respirei fundo, continuei. E acho que fiz uma boa escolha, né? Então, novamente, essa fila, vocês podem ver, já era meio-dia e 5h, e acho que entrei por volta dos meio-dia e 15h, meio-dia e meia, mais ou menos, tá? E aqui já é o interior, lotadaço. Eu vou estar também mostrando o praça de alimentação, que também, meu, tinha muita gente. Tanto é que... eu nem almocei aqui, eu peguei um açaí, né? Que era o que menos tinha fila, e meu açaí foi o meu almoço, né? Então, não teve jeito. E outra, né? Que estava... ó, esse é o praça de alimentação, ó. Viu o tanto de gente, viu o tanto de fila. Então, o negócio estava... estava monstro, gente. Estava... estava terrível. Então, não dava, não. Eu desisti de almoçar aqui. Foi no açaí mesmo. Então, estava tão cheio que... e também estava tão, assim, cansado. E também, já que eu não queria pegar o trânsito na hora de voltar, Então, acabei ficando só duas horas no evento, pois não queria pegar, assim, o congestionamento. E acabei saindo por volta das duas... Duas e trinta da tarde, tá? Aí, vocês podem ver, eu vou fazer um 360 para vocês verem a quantidade de gente, de pessoas. E assim, a pena... Eu acho, assim, positivo, né? A Força Aérea, eles estarem disponibilizando esse show, né? A organização estava bem feita. Mas apenas, assim, uma sugestão, talvez, né? A Força Aérea, eles... Futuramente, ou separei em dois dias separados, né? Ou abriu os portões em vez das oito horas, eles abrirem por volta das seis ou sete da manhã para poder comportar o volume de pessoas. Ou talvez limitar a quantidade de ingressos, entendeu? Aí, vocês podem ver aí a aeronave da Azul, né? Que também estava muito bonita, com as cores do Brasil. Eu achei, assim, bem legal. E antes, vocês virem também a esquadrilha da fumaça, né? E outra coisa também, que eu tentei também... Reservar o hotel, tipo, três semanas antes do evento, né? Em Pirassununga. E todos os hotéis estavam lotados, gente. Então... Realmente não deu isso muito certo. Talvez, acho que... Se você quiser vir, talvez no ano que vem... De um domingo aérea aqui de Pirassununga... Eu recomendo você, pelo menos, chegar aqui na cidade às seis ou sete horas da manhã. Entendeu? Para você não pegar esse trânsito, hein? Então, essa é uma dica que talvez daria para vocês, tá? Então, esse aqui, vocês podem ver o KC-390. Então, achei, assim, essa aeronave show bem bonito. É bem legal. Nossa, os detalhes. Fora que também nem cogitei de tirar foto lá dentro, porque também, novamente, tinha fila, né? Então... Whatever. Não ia rolar, não. Aí, vocês podem ver os caças, né? O A4 Skullhawk. Vai ter o F5. Eu estava esperando o Gripen, né? Mas o Gripen não estava no evento. Então... Isso foi uma infelicidade. E quase assim, quase no finalzinho, eu reservei os shows aéreos, os rasantes. Então, qualquer coisa, vocês também podem dar uma pulada até lá. Eu vou colocar o momento ideal lá nos comentários, né? E se valeu a pena conhecer a Academia da Força Aérea, eu acho que pelo menos vale a pena você conhecer uma vez e nunca mais. Porque eu não quero mais perder esse... Não quero mais passar por esse sufoco novamente, né? E aí, nesse quesito, eu acho que talvez valha a pena você ver o Domingo Aéreo aqui em Campo de Marte, né? Mas fazendo um comparativo do Domingo Aéreo em São Paulo, no Campo de Marte e com o Pirassununga, qual que é a diferença? A diferença é que aqui em Pirassununga nós podemos ver mais os shows aéreos. Por quê? E... Acrobacias e grandes aviões, né? Isso é possível porque aqui, assim, tipo, por volta da base, é meio que deserto, assim, entendeu? Tem vários, assim, campos sem pessoas, entendeu? Então, campos vazios. Enquanto que na cidade de São Paulo, já que é um lugar, assim, bem povoado, eu acredito que não seriam possíveis ou não seria autorizado, né? Fazer esses, essas acrobacias desses shows aéreos, por conta, né, também que tem os aeroportos próximos como Congonha e Guarulhos operando. Então, por conta disso, eu acho que essas acrobacias desses shows aéreos, assim, você só vai conseguir ver aqui em Pirassununga. Então, se você quer ver esses shows aéreos, essas acrobacias, então, nesse caso, você tem que vir aqui em Pirassununga, entendeu? Lá em Campo de Marte vai ser um pouco mais restrito ou só com uns pequenos rasantes e só isso, entendeu? Então, esses são algumas das aeronaves, né, que eu coloquei aqui no vídeo. Alguns blindados, né, que eles também colocaram. E fiquem agora com o vídeo dos shows aéreos e os rasantes. Falou! Vamos lá para o nosso box com o Virela, lembrando vocês que nós temos ainda a apresentação da espadeira Fox, a espadeira Cell. Para a apresentação isolada do Cristiano Oliveira, daqui a pouco também para o box. Temos também o Lucas Iankovic, que vai se apresentar como extra. Essa aeronave tem uma particularidade, olha que ingressaram o bolso, vou botar para vocês, uma repressão aos halcones e foi comprada pela família Iankovic. Sagem baixa, gestão, acompanhe aí! Vai para o vermelho pela sequência rival e acompanhamos então o extra, sobretudo, o Lucas Iankovic. A linha de 45 graus, recebente, realizando a sequência rival e acompanhamos o piloto da categoria intermediária, realizando então a sua apresentação. Outro detalhe, é a sua estreia do War Show aqui na Academia dos Portões Abertos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto